Fala pessoal, mais um almoço com o TF no ar, nosso segundo conteúdo nesta quinta-feira, ontem Botafogo 0, São Paulo 0, resultado injusto, mas o futebol e a justiça bola na rede, o Botafogo infelizmente não conseguiu superar o antejogo do São Paulo e o que aconteceu no estádio Nilton Santos, mas agora é pensar na próxima semana em que o Botafogo tem totais condições de conseguir uma vitória no estádio do Morumbis e passar para a semifinal da Copa Libertadores da América. E nós temos aqui algumas, nós teremos algumas falas importantes nesse nosso vídeo. Primeiramente, na entrevista coletiva participaram o técnico Arthur Jorge que nitidamente estava incomodado com a maneira que o São Paulo jogou, o time totalmente atrás e ele coloca isso de uma maneira bem forte, falando que apenas um time queria vencer, que era o Botafogo e essa foi a realidade. E eu vou colocar também uma fala, Marlon Freitas comentando sobre a temporada passada. É a primeira vez que eu vejo Marlon Freitas falando sobre o último ano, que ele foi execrado e ele falou sobre a resiliência, sobre a força mental, sobre tudo que ele teve com a nossa camisa e como ele está bem nessa temporada, é um dos melhores jogadores que a gente tem no futebol brasileiro no ano. Marlon Freitas é um dos destaques do nosso futebol. Também vou colocar daqui a pouco falas de Matheus Martins e Jefferson Savarino ontem na Zona Mixta. Vamos ouvir tudo isso nesse nosso Almoço com TF, que está em nome de Mais Ágil. Se você está em busca da sua antecipação no Fundo de Garantia, procure a equipe da Mais Ágil. Ela é especializada nessa antecipação do FGTS, você pode tirar todas as suas dúvidas com essa equipe que é treinada e sabe tudo em relação a esse ponto. Se você ainda não entrou em contato com a Mais Ágil, vou deixar o link aqui no primeiro comentário e na nossa descrição e lá vocês terão todas essas informações sendo passadas para vocês. Claro, você só vai fechar qualquer negócio se tudo for feito ali de uma maneira muito correta e muito concreta. Então procure a Mais Ágil. Então vamos ouvir primeiramente as duas entrevistas feitas pelo Pedrinho Brandino na Zona Mixta, com Jefferson Savarino e também com Matheus Martins, e as falas de Arthur Jorge e também de Marlon Freitas ontem também na Zona Mixta. Falem aí. Bem superior, grande parte da partida, teve ali duas chances do travessão, do Luiz Henrique, do Savarino. O que fica de aprendizado do Botafogo que foi superior, teve um bom ritmo, mas não conseguiu ser tão assertivo nas finalizações para a próxima partida lá em São Paulo e como fica a análise geral da partida do Botafogo? A gente fez um bom jogo, eu creio, na minha visão. Tivemos muitas chances de fazer o gol, acabamos não abrindo para cá, mas agora é focar no jogo da volta, temos um clássico no meio de semana, sábado agora, final de semana, que é muito importante também pelo brasileiro, e para depois voltar a pensar no São Paulo e no Monobis. Fica um pouco frustrante esse empate sem gols para o Botafogo, mediante o tamanho do ritmo que o Botafogo impôs durante a partida, fica meio frustrante esse 0x0? Com certeza fica, a gente almejava a vitória, fazer um grande resultado aqui, acabou não acontecendo, mas agora é focar, porque quarta-feira a gente espera fazer o nosso jogo que a gente fez, o mesmo jogo que a gente fez aqui, fazer lá no Monobis, e se Deus quiser, siga a classificação. Alguém vai? A gente viu a torcida muito impaciente hoje, principalmente com o tempo gasto pelo Rafael. Como é que vocês viram esse caso, se influenciou um pouco o resultado do jogo, essa questão dele fazer muita cena assim? Ah, o São Paulo acabou ganhando um pouco de tempo aí, durante o jogo, o juiz acabou caindo muito no jogo do São Paulo também, deixou o jogo muito parado, mas creio que eles estavam jogando fora também, agora na casa deles eles vão querer vir para cima. A gente espera se defender da melhor forma possível também, fazer o nosso jogo que a gente vem fazendo aqui no Monobis. Domingo tem um clássico contra o Fluminense, seu ex-clube, como é que você vê essa partida reencontrando o clube que te formou? Ah, o Fluminense tem um carinho muito grande, foi o clube que me formou, me rebelou com futebol, sou cria de Xerém, cheguei lá com 10 anos, então espero reencontrar os meus amigos lá, fazer comentar a todos, e que a gente faça um bom jogo, que vença o melhor do Botafogo. E também o que você acha que o Botafogo pode aprender da partida de hoje, esse empate de 0x0, e pode fazer diferente na próxima semana para conseguir a classificação? Sim, na verdade foi um jogo muito forte, como tudo, mas acho que dominamos todo o jogo, falando da jogada, como falei aí com eles, é uma característica minha, mas a bola bateu na trave, já tem feito muitos gols, mas a bola bateu na trave, e tivemos não só essa chance, tivemos mais chance de fazer gol, mas estamos tranquilos, agora vamos trabalhar para o jogo contra a Fluminense, pelo Brasileirão, que vai ser muito importante também, e depois vamos pensar no jogo na quarta contra o São Paulo, que ela vai ser igual a igual, como foi aqui em casa também. O Botafogo hoje tem o melhor ataque do Brasil, mas apesar das chances que criou, não conseguiu marcar gol hoje contra o São Paulo, o que você acha que faltou para poder sair daqui com o resultado melhor? Eu acho que é isso, mas não somos ruins, porque hoje não fizemos gol, tem outros jogos que fizemos 4, 3, 2 gols, mas estamos tranquilos, como falei, vamos pensar no jogo contra a Fluminense, que é muito importante também, continuar ali na liderança, e esperemos estar muito melhor ali no ataque para o jogo contra o São Paulo, e a frente da classificação. O que você avalia que o rendimento do segundo tempo não foi tão intenso quanto o primeiro? Foi o cansaço? Foi o São Paulo picotando muito o jogo? A arbitragem também? Como você avalia essa queda de rendimento de um tempo para o outro? Eu acho que o São Paulo, taticamente, eles separaram muito mais atrás, isso não nos deu muito espaço para nós fazer nosso trabalho no ataque, mas tivemos muitas chances igual, no primeiro tempo, no segundo tempo também tivemos chance de fazer gol, não fizemos, mas não vamos baixar a cabeça, não vamos baixar a cabeça, e vamos pensar num jogo agora contra o Fluminense, e depois lá em São Paulo. A mim não me compete julgar aquilo que são as outras equipas, compete-me estar preparado para aquilo que as outras equipas me apresentam. E hoje o problema que nós tivemos pela frente foi um problema de uma equipa que veio procurar apenas e só defender o resultado, jogar com 11 homens atrás da linha da bola, mas nós fizemos aquilo que nos competia, nós hoje fizemos um belíssimo jogo, nós hoje fizemos um jogo que era suficiente para ganhar, se tivéssemos nós tido mais eficiência naquilo que foi na finalização de algumas jogadas que conseguimos construir, e naturalmente para nós é mais frustrante este resultado do que propriamente para quem veio não perder, nós procuramos jogar para ganhar, e hoje ficamos mais desiludidos com o resultado, porque a nossa exigência é cada vez maior também, e a nossa exigência, não tendo ganho, e mesmo tendo uma superioridade tal, em função daquilo que são 65% de posse-bola, 30 finalizações na baliza do adversário, 2 bolas no ferro, já só por si diz tudo em relação àquilo que foi o domínio que tivemos durante toda a partida, mas a verdade é que aquilo que nós procuramos, e aquilo que era importante para o jogo que era ganhar, não conseguimos, mas estamos numa eliminatória, nos quartos finales do Libertadores, onde o equilíbrio e aquilo que é a exigência de uma eliminatória não se mede num jogo só, mete-se em 2, e nós hoje tivemos o primeiro desafio cá, fomos superiores, vamos tentar ser superiores também, na próxima quarta-feira em São Paulo, para podermos ganhar o jogo, e passar a eliminatória, porque é esse o objetivo que temos enquanto Botafogo. Falar primeiro sobre o jogo, você falou da questão do meio campo, a gente tem muita qualidade ali, é um jogo muito difícil, o jogo São Paulo veio muito fechado, e você acaba tendo mais erros, que você tem que forçar às vezes um passe, tentar achar um espaço entre linhas, eu e o Gregorio começamos o jogo hoje, a gente sempre está procurando tocar na bola, sempre fazendo parte dessa construção, da defesa para o ataque, mas faz parte, o erro, o importante é sempre tentar buscar, esse espaço entre linhas, procurar o Savarino, e o Almada ali que estava jogando mais por dentro, mas isso faz parte do jogo, o importante é, a gente trabalha isso no dia a dia, o problema é você trabalhar isso no dia a dia, chegar no jogo e você não fazer, com medo de tentar, eu sou um cara que é a risco mesmo, não tem problema, errar, acertar, isso faz parte do jogo, quando acerta, vamos bater palma, errar, vai alguma coisa assim, mas faz parte, e sobre ano passado, são coisas que eu não gosto de falar, a gente já trocou uma ideia sobre isso, lá em Quito, um pouco assim, são coisas que eu já me achava forte, depois de tudo então, eu vejo que eu fiquei mais forte ainda, eu sempre falo isso, eu sei quem eu sou, eu sei de onde eu vim, tem uma base familiar muito boa, que me ajudaram muito a chegar até aqui, o grupo também, o misto aqui do lado também, foi uma pessoa muito importante, no começo do ano, desde quando ele chegou, nós tivemos uma conversa, então assim, rodeado de pessoas boas, isso ajuda muito, e eu sou um cara muito tranquilo, um cara trabalhador, um cara batalhador, não cheguei aqui à toa, tem muitos méritos, do meu trabalho, do meu sacrifício, eu sempre falo isso, meus companheiros de sacrifício, que a gente faz, longe da família, está aqui, nosso treinador está em outro país, a família dele do outro lado do mundo, então, é o sacrifício que a gente tem que fazer, são cicatrizes que eu tenho, mas eu não, é responsabilidade minha, eu carrego, eu aprendi muito com meus erros, não estou aqui também, tirando o meu não, mas, faz parte, bola para frente. É isso, achei muito legal, as falas do Marlon Freitas, é um jogador que sofreu muito, que apanhou muito, e que teve resiliência, resiliência é tudo na vida, e o Marlon mostrou que tem, tamo junto gente, beijos daqui a pouco, duas da tarde, resenha com o TF, tem um papo com a Erika, uma das melhores pivôs, da história do, nosso, basquete feminino, botafoguense, então vamos conversar sobre, basquete, sobre futebol, sobre carreira, papo bem bacana, as 14 horas, lá no resenha com o TF, link está aqui embaixo, aguardo vocês, beijos meus amigos, beijos minhas amigas, tamo junto sempre, fogo neles, pra cima deles, fogão, sempre fogão, valeu, ful, 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 ful,